O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou desapontamento pela ausência do presidente chinês Xi Jinping na cúpula do G20 na Índia. No entanto, confirmou que vai se encontrar com Li Qian, primeiro-ministro chinês, durante essa cúpula. Biden deve buscar fortalecer as relações dos Estados Unidos na Ásia, também fazendo reuniões bilaterais com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. As relações entre Estados Unidos e China permanecem tensas devido a várias questões, incluindo guerra na Ucrânia, direitos humanos e a presença no mar do sul da China. É interessante, Paula, essa situação porque o presidente Biden esperava se encontrar com Xi Jinping, esperava ter uma conversa bilateral com ele. uma semana ou semanas após, dias após, a visita da secretária do Comércio à China. Nessa reunião, a secretária do Comércio, ela disse que foi muito enfática, ela foi muito aberta nas suas declarações na China, falou tudo o que gostaria de falar para os chineses, disse, inclusive, que toda essa situação envolvendo, até uma certa tensão envolvendo Rússia e China, acaba sendo também por conta do país asiático. Então, buscar alternativas comerciais saudáveis, que acabam não envolvendo a questão política, isso seria uma saída para estimular o comércio. A gente sabe que o comércio entre China e Estados Unidos é muito grande e, recentemente, o próprio Joe Biden retirou a possibilidade, editou um decreto lá, tirando a possibilidade de exportação de chips, de tecnologia americana para a China, justamente com receio de qualquer tipo de sinalização ali que colocasse em pauta a sensibilidade da tecnologia ou a sensibilidade de segurança nacional dos Estados Unidos para a China. A China, claro, não gostou desse movimento, tem feito até contra-ofensivas a esse movimento do Joe Biden e, claro, que também está buscando novas formas e novos mercados para seus produtos diante também do, talvez, nearshoring que os Estados Unidos têm feito, privilegiando países mais próximos e países com uma relação um pouco melhor para a fabricação dos seus produtos, tirando muitas coisas da China, tirando muitas produções da China e trazendo para outros países. A gente viu a questão da Apple indo para a Índia, a gente viu outras companhias fazendo sua produção no México, muito mais próximo ali, mas isso também acaba tendo os impactos na inflação. Paula.